Bom dia, galera, tudo bem? Mais uma trelinha para o canal, trelinhas e aventuras. Oi, eu sou o Rafa, olha. Eu sou o Rafa, não, esse aqui que é o Rafa. Eu sou o Rafa. Eu sou a família. Eu sou o Agostinho. Guia de turismo, guia de turismo especializado em atrativos na toda cidade. É porque a gente já subiu a ladeira, gente. Lá embaixo estava muito cheio, estava realmente bastante barulho. Os quiosques, né, competindo lá, um vendendo peixe, o outro vendendo a sardinha. Aí não deu. Até porque está mais fresquinho, tem um ventinho gostoso aqui em cima na trilha. Vamos colocar aí o início da trilha para vocês poderem acompanhar. Vamos hoje à Praia do Perigoso e ver a vista lá de cima, se ela é bonita mesmo. A vista da Pedra da Tartaruga. A Pedra da Tartaruga é famosa pela prática de rapel. Dizem que o rapel lá de cima é maravilhoso. Me parece que eles lavem descendo da cabeça da tartaruga. Tem ninguém gosta de praticar esportes radicais. É. Hoje nós trouxemos o Rafael. Hoje não vamos fazer o rapel, não. O rapel, não. Hoje é só o Rafael. Hoje é só o Rafael que vai estar lá em cima da Pedra da Tartaruga. Uma coisa que é interessante é que a Praia do Perigoso, ela faz parte das cinco praias selvagens aqui de Barra de Guaratiba. Por que selvagens, né? São praias de difícil acesso, porque ou você faz por trilha ou por barco. Não tem outra forma de chegar a essas praias. Então são praias mais isoladas, né? É, e até aí está o charme delas também, né? Exatamente, exatamente. A preservação delas, né? Elas não têm nenhum tipo de infraestrutura. Então aconselhamos que leve seu lanchinho, sua água. Mochila com água. Não esquece repelente, protetor solar, né? Porque não tem infraestrutura e principalmente se estiver indo com criança, né? Levar tudo que a criança precisa. É a nossa primeira vez lá, né? Vamos experimentar e pretendemos fazer outros vídeos com as outras praias. Tá pesado aí, né? Da praia da Pedra da Tartaruga, nós vamos ter uma visão das outras. Então já vai dar pra deixar uma aguinha na boca, né? Fazer as outras praias no próximo vídeo. É pra decidir se você vai ou fica. Vai ou fica? Vou. Então, ela é uma trilha bem fácil, assim, não tem muita dificuldade. A gente já passou pelo trecho mais difícil que é o início, né? Que ela é bem inclinada, a rampa. Seja você pegando lá pelo acesso da igrejinha. Vamos colocar o início dela lá pela igrejinha. Nós fizemos pelo final da praia ou lá pelo exército. Porque aí você vai caminhar um pouquinho mais. Mas esse trecho do meio, depois que você passa do platô, que dá aí em torno de meia hora até chegar na praia lá embaixo, vai devagarzinho, Rafa. Ela tem bastante cascalho, bastante brita. Então, se torna um pouquinho escorregadinha, né? E bambu. E bambu, é. Tem uma bifurcaçãozinha aqui à direita. A gente segue em frente, tá? E aí as plaquinhas, ó. O produto do Catonho, Barra do Chuí retornando. Nossa! 2.238 quilômetros. É porque faz parte da trilha da Transcarioca. Grumari tá 7 quilômetros. A gente acabou de passar pela praia do Grumari pra chegar aqui. Aqui, galerão. Um detalhe interessante. Nas pegadas. Quando ela tem um fundo preto, sentido Urca. Sentido Zona Sul. Isso, sentido Zona Sul. Quando ela é fundo amarelo, é sentido Barra de Guaratiba. Justamente pra que você possa se orientar. Ela é bem... Ela é bem sinalizada, né? Bem sinalizada. Nós já vimos essas pegadas do Transcarioca Quase todas as trilhas que a gente já fez aqui no Rio, né? Muito perto. Né? Acho que eu tô no Barulho do Mar. Tô muito perto. Estamos chegando aqui na bifurcação, gente. Ficar atento. Que é justamente nesse ponto Onde tem essa placa aqui em cima De área de preservação Área de recuperação ambiental Rafael, eu vou dar uma dica aqui pra vocês Isso daqui é só um mirante Lá Vai dar o acesso à praia do Perigoso Isso, isso Esse mirante realmente é muito bonito Né? Mas tem que ter cuidado Porque ele é escorregadio Tem uma placa aqui que avisa, ó Não ultrapasse Este ponto O risco de morte Né? A gente vai chegar só até aqui na metade Não vamos chegar lá na pontinha Tem uma ilha com sarol É muito bonito mesmo Já tá dando pra ver a pedra da tartaruga Olha ela lá A cabeça O casco dela E o rabinho E pra baixo Seguem em direção àquela praia Que é só de pedras O acesso é bem difícil Bem escorregadio Com alguns trechos Que a mata é bem fechada Então realmente Só pra quem tá preparado E pretende fazer alguma coisa Bem específica lá Não tem nem faixa de areia Vamos continuar subindo aqui Seguindo o nosso caminho Lá pra praia do Perigoso Olha a raiz A borboleta é linda Amarela Cada uma é linda As três já faltam em cima Tá um azul bonito, né? Não, não sobe assim de cutela não Vai ali pelo meio Vai pelo meio Apoia seu bastão, filho Bastão É feito pra Apoiar Você só dá o passo Quando o seu bastão Tá apoiado Demos mais uma paradinha aqui Pra descansar Aproveitar o ventinho Fabi brigando aí Com os mosquitinhos Os mosquitinhos pequenininhos Que não respeitam nem repelente Tem que trazer bem de repelente Eu tô brilhosa de repelente E o mosquito tá atacando Mas dá pra ver assim Olho nu Centenas, né? Dele doando A câmera não vai pegar Algum pegou você, filho? Não Que bom, né? Temos mais um caminhozinho pela frente Eu vou plantar minha semente O rapaz tá querendo fazer um pontinho Nós já estávamos comentando agora Que essa trilha É uma trilha de dificuldade moderada, né? Não é uma trilha leve Viemos com o Rafael Porque estamos acostumados a fazer trilha E estamos com um guia, né? De turismo especializado Em atrativos naturais Então não recomendamos Que venham com criança muito pequena Que não tenha experiência em trilha Que não tenha nenhuma familiaridade com trilhas, né? Aqui em cima da árvore Tem 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 sim Eu vi Olha aqui Olha ali Olha ali Está bem aqui nessa direção Consegui te dar? Aham Aqui a outra Outra ali, outra ali Outra ali, outra ali Mais uma que se inscreve Eu tenho que ser de você como eu falei Aquele, olha Eles saem de trás das árvores Olha, tá dando a gente Olha aqui, olha Olha aqui A gente vai dar alguma coisa A gente vai dar alguma coisa Água Três ali no mesmo lugar Quatro Olha que lindo É Lembrar que a praia do perigoso Ela leva o que morre Não é porque ela é perigosa É uma praia que é considerada calma Própria para o banho Mas tem que ficar atentos Porque não tem salva-vidas Nenhuma dessas praias Chamadas praias selvagens Que é de difícil acesso E tem salva-vidas Então Tomar banho de mar Com moderação, né? Mas o nome Praia do perigoso Não é porque bate muito Não Pelas pesquisas que nós fizemos Reza a lenda Que no passado Os fugitivos Da Cardeia Liga Grande Fugiam por essa região E aí os moradores da época Apelidaram de Praia do perigoso Que era perigoso Ser uma praia deserta Olha os fugitivos Se escondiam, né? Aí levou esse nome Então muita gente hoje Acha que a praia do... Nem vou lá Porque a praia do perigoso Não deve nem dar pra entrar Não tem nada a ver com o mar Nem com a praia interna Vamos chegar em um trecho Que é uma obfuscitação Se for pra esquerda Vai pra praia do meio Nós vamos ter que sair da transparioca E virar direita Pra descer pra praia do perigoso A praia do perigoso Ela tá fora da... Que linda transparioca Da querida transparioca Galera, chegamos aqui Na praia do perigoso A frente aqui Nós temos a praia do perigoso A nossa esquerda A nossa esquerda Oi... Perdão... Atrás de mim, ó Praia do perigoso Atrás... Pedra da tartaruga A cabeça lá na pontinha Lá em cima Onde as pessoas fazem o rapel Tem até um grupinho lá Atrás... A praia do perigoso Atrás... A praia do perigoso O Rafa já tá acostumado Faz desde pequenininho Desde o canguruzinho Como diz ele Vamos aproveitar aqui A praia Vamos lá Vamos continuar descer Chegando na praia galera Olha que delícia Cuidados aí De como sair Da corrente de retorno Primeira visão Assim com a areia filhinha Lá embaixo Parece muito Pra quem conhece As praias de Arraial do Cabo Lembra um pouquinho Lembra um pouquinho A chegada Lá Da praia do Forno Quando a gente desce a escadaria E dá de cara Com aquela praia branquinha Lá Nossa E hoje o dia Tá tão lindo Tá um sol tão bonito O verde Tá naquele tom degradê Verde clarinho Na ponta E mais escuro No meio Quando vai entrando Pra água E o mar Tá calminho Tá lindo demais Tá realmente Tá realmente As barracas de campo aí Que o pessoal pergunta As pessoas acampam Tem gente que acampa Tá vendo? A pedra da tartaruga Lá em cima Rafa Mais do que satisfeita De ter chegado Satisfeita, mãe? Ah, sim É lindo O local, né? Maravilhoso Pedra da tartaruga Daqui da praia Daqui da praia Daqui das outras praias Olha Aquela vida da próxima É a Praia do Meio Praia do Meio É do inferno Lá na ponta Que lindo, né? E lá Lá de cima Parece que você consegue avistar a grumaria Todas aquelas praias ali Vou mostrar lá de cima Mostrar o finalzinho lá do grumaria Recreio dos Bandeirantes Vê se consegue ver a pontinha lá da Barra da Tijuca Os edifícios daqui a gente consegue ver Os edifícios lá da curvinha São lá da Barra da Tijuca Essa praia só tem acesso a ela pela trilha Ou por barco Ou por barco A gente nem vê barco fazendo passeio pra cá, né? É Ou seja, 90% do acesso é por trilha mesmo E de volta, né? Deve ter até um barco ou outro De repente lancha que para aqui Mas não é nenhum roteiro que Ah, pega o barco ali, me leva lá E depois pega aqui e de volta, não É, não é igual lá em Ilha Grande Que você combina direitinho com o barqueiro, né? Ele te deixa na praia e você marca um horário pra voltar Ou tem algumas praias que também já tem o barco Para aquele horário previsto Vamos aproveitar aqui um pouco essa praia Desfrutar Rafael Rafael Tá tão ansioso ali, ó Que já tá cavando a areia Vamos lá, vamos preparar Pega o baldinho Pega o baldinho E ali naquela pontinha É onde tem o Perdão Aqui, ó Onde tem o famoso balanço As pessoas vão ali balançar Pra fazer as fotos Pra fazer as selfies É muito bonita Esse visual aqui da praia, né? No fundo E ainda tem sol lá em cima, ó A cabeça dela, esse trecho aqui A cabeça dela, esse trecho aqui Já tá iluminado Aqui tá passando uma luvem agora aqui em cima Nossa Nossa O Rafa fica ansioso Pra chegar na praia Se deixar Ele fica aqui e passa a noite Só pra ficar na água Que delícia Tchau 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 Tranquilo Pouquíssima gente São essas praias Que a gente fica encantado aqui na cidade Às vezes as pessoas perguntam para a gente, ah, mas Agostinho, onde é que vocês tiram férias? Aqui mesmo. É aqui nessa cidade maravilhosa mesmo, onde o mundo inteiro quer vir. É aqui que a gente tira férias. É aqui que a gente aproveita cada dia disponível para desfrutar um pouquinho e relaxar. É aqui que a gente aproveita cada dia. E aí Música Eu vim até essa pontinha aqui para mostrar O que muita gente lá nos blogs perguntam Lá no grupo do Facebook pergunta das trilhas Se esse trajeto aqui, quando a maré está alta Dá para fazer ele até lá na pontinha Lá para a praia do canto Perdão, lá para a praia do meio Então, vocês olhem aí e tirem as suas próprias conclusões Eu acho que para quem sabe nadar Quem está acostumado a nadar diariamente Quem está acostumado a nadar com o mar aberto Dá para fazer Não é tão longe assim Porém, para quem não estiver acostumado Para quem estiver com bolsa, mochila, material que não pode molhar Não estiver com equipamento adequado O ideal seria voltar Olha o balanço aí O ideal seria voltar Fazer o caminho da trilha Subir, ir até lá em cima Na bifurcação E fazer a trilha toda por trás Para chegar lá na praia do meio Né? Mesmo de manhã cedinho É muito arriscado Mesmo de manhã cedinho Não, mesmo com a maré baixa É muito arriscado De repente você vai E não consegue voltar Consegue voltar pela trilha Só para matar a curiosidade aí Da galera que pergunta Sobre essa parte A parte aí do balanço E agora Vamos seguir lá para cima A cabeça da tartaruga Para mostrar aquele visual lá de cima Vê se vale a pena mesmo Voltar no trajeto aqui Para fazer a cabeça da tartaruga Pela da tartaruga Deixar o Rafa Boa tarde Deixar o Rafa e a Fabi lá Brincando na praia Para mostrar para vocês Este visual Tem gente que sobe lá Pela praia mesmo Mas Muito inclinado então Não dá não É muito hardcore A gente que já está Na casa dos 40 Tem que Buscar Alternativas E por aqui também Tem um outro visual bonito Lá do Rochedo Boa tarde O pessoal se preparando aí Para encarar o retorno Voltar a trilha Lembrando aqui É fundamental Volto aqui ó Galera lá na frente É fundamental O uso do anti mosquito Sem isso Não dá para fazer essa trilha Não dá mesmo Nem 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 pensa Senão vai voltar com tanta Marca de mordida de mosquito Que vai pensar que não valeu a pena E nós Ainda fomos Reaplicando A medida que o suor Ia tirando A gente foi reaplicando Para ter certeza De que Certeza não né Mas pelo menos diminui um pouco A chance né De ser picado Eu sou alérgico O Rafael também Acabou que teve um azinho Que pegou Debaixo do olhinho dele E a gente que aproveita aqui Essa parte Da praia também Essas pedras Olha que lindo As borbolhadinhas Mais amarelinhas Mais amarelinhas Aqui Brincando nas flores Esse trechinho aqui galera É a parte da subida A parte mais inclinada Até a cabeça Onde tem essa curva Aí dessa curva em diante Vem um platô E aí Mais a frente Eu vou mostrar para vocês A parte inclinada Que é o finalzinho já Um trecho de pedra Para subir Na cabeça da cartaruga E chegar lá Na cereja do bolo Ao fundo A gente já consegue ver Praia do meio E é onde Rafael E a Fabi Estão brincando Lá embaixo Praia do Perigo Fica cuidado Nas pedras Tem a parte dos degraus aqui Pela esquerda Mais fácil O que é o pessoal Lindo Tem mais um pouquinho Uau 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 Fabi Rafa Estão lá embaixo Estão acenando lá Estão vendo a gente aqui Que legal Estão aqui nessa direção Tem uma toalhinha Laranja Que é da Fabi Estão brincando na água lá Que legal Que legal Galera recapitulando aqui As cinco praias selvagens A primeira Quando a gente começou a subir É a praia dos buzos Também conhecida como Praia das conchas A segunda É a praia do perigoso A terceira É a praia do meio A quarta É a praia funda Aquela que a gente precisa De uma corda Pra descer E a quinta É a praia do inferno Mais difícil pra chegar Outra Outra A gente vai gravar um vídeo Pra mostrar essas pés Pra vocês Tinha lá Brumaria O telégrafo É aqui em cima Onde as pessoas tiram aquela foto Com a pedra Aqui Nessa direção Aqui ó É o finalzinho Do recreio E já Na pontinha Lá no final Barra da Tijuca Aí o lado de lá Atravessando pro lado de lá Já é São Conrado E já vai pra Zona Sul Enfim Esse é o visual Passando o helicóptero aí Helicóptero não Não era o modelo Monomotor Barulhinho dele Esse horário 4h30 O pessoal já tá saindo Pra não pegar a trilha escura É só o tempo de descer E voltarmos A maioria dos estacionamentos lá embaixo também Ficam só Até sete horas A não ser que você consiga chegar bem cedo E pegar um vaga certo Aí você consegue Ficar tranquilo E deixar o carro lá embaixo Pra descer um pouquinho mais tarde Ai gente Que delícia Não vou descer muito mais não Pra não ficar perigoso Obrigado Galera Tô surrado Tô surrado Pra passar essa questão da vacina Todo mundo Tando bem protegido Pra que a vida volte ao normal Se você gostou do vídeo Não esquece de dar o like Compartilhar Com as pessoas que estão na mesma vibe aí Das trilhinhas Das atividades né Fora de aglomeração E indica aí O nosso canal A gente tá apenas começando Mas cheio de boas intenções E se você quiser Tiver dúvida também Comenta aí embaixo A gente tira dúvida de todo mundo Orienta Como faz pra chegar Enfim Tudo de bom aí pra vocês E até a próxima Vou deixar vocês aí Com a visão do Rafa E a Fabi brincando Lá embaixo na praia Pra cima vai Pra Ilha do Meio Praia do Meio Pode ser o melhor de uma merda Vou botar O tri... O trilha De novo Não O trilha não Ojo Ao contrário Tchau Tchau Vamos brincar na...